Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é quem fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Eternal Card Game. Vamos fazer a expedição hoje. Ah, aqui tem... Posso usar... Glória Rackano, Chaos Stone, Nescar, Fúria Primerva, Mão da Justiça, Glória Rackano aqui mesmo. Vamos jogar uma partida. Ah, a expedição... Ah, tá. Eu acho que é, tipo, ranqueada? Será? Ah, vamos fazer uma partida ranqueada aí, né? Duas. Ah, ok. Será que tem alguém aqui? Ah, ok. Se a gente encontrar a partida, a gente vai fazer o forja. Ah, ok. Ah... Recomprar. Ah, não tenho. Vamos ficar. Deve eu recomprar de novo, né? Não sei. Ah, ok. 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 E se... Igor? Tchau, tchau. Ah, precisa ser essa aqui, se eu vi jogar. Bombs e liga! Olha aquele defender ali, pelo menos o feio alguma coisa. Ah, é uma relíquia. Ah, vou deixar ele me bater, mas, eita, eu acho, espero que ele não mata o meu bicho, né, ó. Ah, ok. Ah, ok. Acaba a esperar até acabar. Ok, agora, agora eu vejo um motivo para colocar. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Espero que ele não tenha silenciado, ó. É, coisa tem... Ahn... 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 Desgraçado... Ahn... O que seja, eu vou receber esse dano pra depois eu dou o dano nele. Ah, tinha que vir um negócio pra comprar a carga. Tinha a carga que eu precisava. Ah, será que tem um negócio pra... Mudar o campo de batalha. This way, this way. A CIDADE NO BRASIL NÃO PASTA 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 Ah, tá difícil, hein? Ah, legal, mais um desgraçado desse. Eu já perdi. Passa, cara! Não ataquei, não? Vamos lá, bate aqui com esse daqui. Ah, vamos lá de novo. Vamos ver esse aqui. 10, acho que... Oh, mais um, só que agora é com essa daqui. Little caos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, beleza. Acho que... Tchau, tchau. Esse daqui, choca esse daqui. Vamos abrir um selo. Vamos lá comprar um selo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não tem uma unidade ali do Ninho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, causa... Você faz o que? O cortador eu vou para atacar, ela recebe... Esse turno agora... Deixa ele aqui, eu não sei se... O cortador continua... Ah, é esse daqui... Beleza... Essa daqui, essa daqui... Vamos assim lá... Esse custa um ou menos... Pô, pera... Como é que cada coisa... É, verdade... Tudo de acordo com o pão... O que é isso? Ah... ... ... ... ... O que é isso? Tô amaldiçoado cara, como que eu tiro essa maldição? Calma, calma, calma Lá, calma Ah, não, como que eu tiro essa porcaria, velho Ah, eu tô bem contra essa p... Esse bicho aqui é... é bloqueado. Ah, eu tô com uma boa. Eu tô com uma boa. Isso é um dia de morro. Um dia de morro. Um dia de morro. Isso é um dia de morro. Pelo valeu attached. Um dia de morro. Um dia que agora toca arrependo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Javascript espetávores? Como assim? Ah, vamos voltar pra ele. Nem só um jogo ranqueado ou de expedição. Ah, a expedição é ranqueada? O que é o ranqueado? Eu acho que é o trono? Depois eu vejo isso daí. Casual, trono... Tem evento... Tchau! 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 Tchau!